...avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Vem aproveitar o Festival Casa e Construção Todimo. As melhores marcas e muita variedade. Porcelanato 83x83 esmaltado retificado, R$ 79,90. Telha Brasilite ondulada 6mm, R$ 109,90. Kit em Sepa Tema pronto para instalar, R$ 999,90. Tinta Quintone Fosco 18 litros, R$ 179,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Festival Casa e Construção Todimo. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos. oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. MSCAP, o campeão de prêmios traz para você só no quarto sorteio uma touro mais R$ 200 mil. Aqui o sistema é bruto. MSCAP, ajude e concorra. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 2 mil cada. No primeiro sorteio, R$ 5 mil. No segundo, R$ 10 mil. No terceiro, um quid. E no quarto, uma Fiat Touro mais R$ 200 mil. Isso mesmo, uma touro mais R$ 200 mil. MSCAP, ajude e concorra. Atenção, Três Lagoas. Lançamento em breve do Condomínio Residencial Bela Vista. Saia do aluguel, casas de dois dormitórios, portaria 24 horas, piscinas, quiosque para churrasco, academia e localizado a três minutos do shopping. Entrada facilitada e parcelas a partir de R$ 498. Bela Vista Condomínio Residencial. Lançamento em breve na Olinto Mancini 1011. Watts, 99911-3232. Obras iniciadas. Realização em de empreendimentos. Financiamento, caixa. ETC, agora! Oi, queridão. Salve, salve, RCNers! Está no ar o seu programa esportivo DD3. Lagoas, é o RCN Esportes, meu filho! Bora! Ó, ontem fechamos aí a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. Botafogo e Red Bull Bragantino. Que jogaço! Hashtag só que não. Mas o Botafogo venceu. Conta pra gente, Bia. Foi no sufoco, mas o Botafogo conseguiu voltar a vencer no Brasileirão ao bater o Red Bull Bragantino por 1 a 0 na noite desta segunda-feira pela 15ª rodada da competição nacional. O primeiro tempo foi de pouquíssimas emoções. O Bragantino teve a posse, mas com exceção de jogadas de bola parada, não ameaçou. O Botafogo, por sua vez, teve 45 minutos de pobreza tática e técnica. Vinícius Lopes marcou o gol do Alvinegro no estádio Abishadid. Com o resultado, o Glorioso chegou a 21 pontos e subiu para a 9ª colocação. O Bragantino segue com 18 pontos e ocupa o 14º lugar. E hoje tem Libertadores, hein? O Corinthians entra em campo para enfrentar o Boca Juniors pela segunda partida das oitavas de final. Meu amigo, jogão de bola. E vai ser lá, na Bomboneira. Nesta terça-feira, às 21h30, no horário de Brasília, as equipes se enfrentam pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio continental. Como a partida na Neoquímica Arena terminou sem gols, qualquer empate no tempo normal resultará em disputa por pênaltis na Bomboneira. Vitor Pereira deverá ter os retornos de João Vitor. Rafael Ramos e Duqueiroz, no time titular, Gil e William viajaram para Buenos Aires, mas seguem como dúvidas. A tendência é que iniciem no banco de reservas. Por outro lado, o timão não poderá com o Adson, que testou positivo para a Covid-19 antes da viagem para Buenos Aires. O técnico Vitor Pereira comentou sobre a derrota para o Fluminense no final de semana e do calendário desgastante. Esta derrota é uma derrota que custa, não há dúvida nenhuma. Eu não me recordo na minha carreira de uma derrota assim, mas foi uma derrota justa, justa para aquilo que aconteceu em campo. Nós priorizámos claramente o jogo do Boca, tínhamos necessariamente de priorizar o jogo do Boca. Hoje, sabemos que corremos riscos, sabemos que juntando a maioria dos jogadores que não têm tido grande oportunidade de jogar, portanto, com falta de ritmo, juntando alguns miúdos também, portanto, apanhando um Fluminense bem trabalhado, uma equipa que está fresca, uma equipa que está na máxima força. Sabíamos claramente que o risco era grande e que íamos cometer alguns erros, como cometemos. Portanto, um risco calculado, mas não há dúvida nenhuma, esta é uma derrota pesada, uma derrota que custa à torcida, custa aos adeptos, mas também nos custa muito a nós. Mas a corda estica, estica, estica e chega um dia que rebenta, portanto, não temos contrafactos, não há argumentos, nós não temos neste momento, não temos argumentos, ou para este jogo não tínhamos argumentos para defrontar uma equipa com o nível do Fluminense neste momento. Concordo com o Vitor Pereira, é desgastante, são muitos jogos e o elenco do Corinthians realmente está desgastado e muita gente aí está no departamento médico. Bom, e quem abre aí a rodada da Libertadores é o Atlético Mineiro, que enfrenta o Emelec do Equador. Se enfrenta nesta terça-feira, às 19h15, horário de Brasília, no Mineirão. E quem falou com a gente aí foi o Natan. A gente tem que estar muito precavido nos contra-ataques, acredito que eles vão vir mais para se defender, porque dentro de casa somos muito fortes, então estar precavido, estar bem preparado em todas as áreas do campus para a gente poder estar atacando e poder se defender bem. Então, estar atento a todos os detalhes, que é muito importante. Natan, boa tarde. É o Claudio Rezende, da Rádio Itatiaia. A minha pergunta é o seguinte, o Atlético vivia um momento de turbulência, mas vem aí de três vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro. Eu queria que você falasse sobre essa força do elenco do Atlético para momentos decisivos. E estamos diante de mais um, né? O Galo vem se dando bem nesses momentos. O que você acha que é o diferencial que você tem que levar para amanhã? Boa tarde, Claudio. O diferencial é a nossa humildade, né? É um grupo muito experiente. E é um grupo que sabe bem o que quer, né? Na temporada. Então, é um grupo trabalhador, que trabalha muito no dia a dia, que vem se dedicando jogos a jogo. Então, é muito importante. Então, no dia a dia, a gente tem se preparado muito bem e a gente tem um grupo muito qualificado. TVC Agora. Apoio. Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas. A gigante do seu lar. Casa das cores. Casa com você. MS CAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo. A gente nasceu para construir. Sofá em box. Esse é meu sofá. Odonto Company. Paixão pelo seu sorriso. Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. TVC Agora.